E aí Uau! Aqui daí, aqui! Não tem mais! Então, não tem mais de vergonha. Não, não tem mais de vergonha. Meus de vergonha. Ou eu... Não tem mais de vergonha. Ele vai escapar Ele vai escapar Ele vai escapar Abram James Um grande desafio Ele não vai escapar Ele não vai escapar Ele vai escapar Você está indo Você está indo Você está indo Você está indo E aí eu acabei de encerrar a 2. Você conseguiu? Claro! Wow! Tchau.